Bom dia, meus irmãos, a paz de Jesus, salve Maria. Estamos iniciando mais uma semana, hoje, segunda-feira, da 27ª semana do Tempo Comum. E a Igreja hoje celebra o Dia dos Santos, André de Soviral, Ambrósio Francisco e companheiros mártires. E o Evangelho de hoje é de Lucas, capítulo 10, versículos de 25 a 37. Aleluia, aleluia, aleluia. Eu vos dou um novo preceito, que uns aos outros vos ameis, como eu vos tenho amado. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e com toda a tua alma. Com toda a tua força e com toda a tua inteligência. E ao teu próximo, como a ti mesmo. Jesus lhe disse, Tu respondestes corretamente. Faze isso e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se, disse a Jesus, Jesus, e quem é o meu próximo? Jesus respondeu, Certo homem descia de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos de assaltantes. Estes arrancaram-lhe tudo, espancaram-no e foram-se embora, deixando-o quase morto. Por acaso, um sacerdote estava descendo por aquele caminho. Quando viu o homem, seguiu adiante pelo outro lado. O mesmo aconteceu com um levita. Chegou ao lugar, viu o homem e seguiu adiante pelo outro lado. Mas um samaritano que estava viajando, chegou perto dele, viu e sentiu compaixão. Aproximou-se dele e fez curativos, derramando óleo e vinho nas feridas. Depois, colocou-o em seu próprio animal e levou-o a uma pensão, onde cuidou dele. No dia seguinte, pegou duas moedas de prata e entregou-as ao dono da pensão, recomendando. Toma conta dele. Quando eu voltar, vou pagar o que tiveres gasto a mais. E Jesus perguntou, na tua opinião, qual dos três foi o próximo do homem que caiu nas mãos dos assaltantes? Ele respondeu, aquele que usou de misericórdia para com ele. Então Jesus lhe disse, vai e faz a mesma coisa. Meus queridos e amados irmãos, mais uma vez estamos iniciando mais uma semana, mais um mês. E agradecemos a Deus por ele nos permitir mais essa graça, nos dar a possibilidade de viver mais um dia, mais uma semana. E hoje o Senhor nos fala profundamente sobre as nossas atitudes, especialmente sobre o nosso comportamento diante das pessoas que estão à nossa volta e que precisam da nossa ajuda. E começa o evangelho de hoje com o mestre da lei, mais uma vez, o mestre da lei, embora entendendo tanto de lei, querem colocar Jesus em dificuldade. Querem colocar Jesus mais uma vez em prova. E Jesus dá um ensinamento profundo a este homem. Dá um ensinamento como deve se comportar. E Jesus ensinando a este homem, ele ensina também a cada um de nós como devemos agir diante das situações. Acima de tudo, agir com muita misericórdia e com muito amor. É isso que o Senhor nos convida a fazer. É essa a atitude que o Senhor coloca em nosso caminho e em nossa missão. Diante do mestre da lei, que se considerava justo e sem próximo para amar, Jesus conta a parábola do bom samaritano, para mostrar que não é parentesco que nos faz próximo, mas acima de tudo a misericórdia, acima de tudo o amor. É isso que o Senhor quer de cada um de nós. Que nós nos tornamos próximos das pessoas pelo amor, pela misericórdia. Não por um parentesco, que às vezes nós privilegiamos um parentesco, ou também, talvez até mesmo, uma pessoa que é nosso amigo particular. Não que essas pessoas não precisam ser olhadas e não precisam ser amadas. Não é isso. Mas o Senhor pede a cada um de nós que nós nos aproximamos das pessoas pelo amor. Na vida, não há ninguém que, de algum modo, em algum momento de sua vida, não necessitasse da ajuda de um bom samaritano. Alguém que caminhe junto conosco no caminho para o céu. Todos nós, queridos e amados irmãos, em determinado momento da nossa caminhada, precisamos da ajuda. Precisamos da ajuda, talvez, mesmo daquela pessoa que jamais pensaríamos que iria nos ajudar. Porque, na verdade, aquele samaritano era a pessoa menos provável que iria ajudar aquele homem. Era a pessoa menos provável que iria dar o apoio para aquela pessoa que estava à beira do caminho. Jesus indica que a misericórdia é a única atitude verdadeiramente humana diante da necessidade ou sofrimento do outro, que nos impulsiona para a ação e a ajuda eficaz para o outro. A chave é sair ao encontro do outro, como bom samaritano, como bom samaritano, dando de si, da própria vida, para que o outro possa ter vida digna. Então é isso que nós devemos fazer também, queridos e amados irmãos. Doar de cada um de nós aquilo que talvez seja tão pouco que nós temos, mas que faz tanta diferença na vida do outro, para que o outro possa viver com dignidade. E que nós façamos isso, queridos e amados irmãos, sem querer ter nada em troca. A gratificação vem de graça, a gratificação vem espontânea. Não é preciso que nós façamos pensando em receber algo ou benefício em troca daquilo que nós estamos fazendo. A misericórdia que o Senhor espera dos seus discípulos é muito mais que sentimentos, é atitude concreta para que aqueles que caminham ao nosso lado sejam ajudados, sejam acolhidos, sejam amparados. Queridos e amados irmãos, que nós possamos no nosso dia a dia ser misericordiosos, ser amorosos e acima de tudo agir com compaixão daquelas pessoas que estão bem próximas de cada um de nós. Que nós façamos isso com muito amor, com muito carinho. Porque com certeza, queridos e amados irmãos, se assim o fizermos, nós receberemos muita e muito em troca das nossas atitudes. Que Deus nos abençoe sempre. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Crê em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sobre Pontos Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou-se ao terceiro dia, subiu ao céu, e está assentado à direita de Deus Pai, Todo-Poderoso, onde há de vir e julgar os vivos e os mortos. Crê no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na ressurreição da carne e da vida eterna. Amém. Amém.